Nós vamos trazer aqui agora a coletiva da operação Jogo Sujo, realizada ontem. O Ítalo Bruno lavou cerca de 4 milhões de reais para uma facção criminosa, diz a Polícia Civil. Uma entrevista coletiva foi concedida ontem na sede da Secretaria de Segurança Pública. E ao todo, 11 pessoas foram presas durante a operação, suspeitos de obterem vantagem lista por meio da prática de jogos de azar. Você vai ver em detalhes agora. A coletiva de imprensa foi realizada na Secretaria Estadual de Segurança Pública. A Polícia Civil está investigando um esquema criminoso de jogos de azar, onde existe lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Durante a coletiva de imprensa, a Polícia Civil afirmou que quem é o responsável pelos jogos de azar é o influenciador digital Ítalo Bruno. Os agentes que trabalharam na operação Jogo Sujo apreenderam sete carros de luxo e treze motocicletas. Dez pessoas foram presas. Entre os presos, três mulheres e sete homens. Ele usava o Instagram dele, o perfil dele pessoal, e lá ele divulgava um site, um website com o nome dele, www.italobruno.com.br E lá a pessoa fazia a compra das rifas, né? E ele dizia ali que sorteava. Apesar de que a gente, em alguns levantamentos, a gente acha um pouco estranho alguns ganhadores ali, porque alguns ganhadores que tiveram prêmios, assim, bem relevantes, tal como casa, não divulgam nas nossas redes sociais. Alguns carros que a gente viu não estavam no nome dos ganhadores. E, assim, ainda a gente vai verificar isso aí, mas algumas coisas causam estranheza. O influenciador Ítalo, ele era o líder, ele era o cabeça, há quanto tempo ele estava agindo. Eu queria saber como eles conseguiam esses imóveis com facilidade, os carros de luxo. O senhor tem como precisar pra gente como funcionava esse esquema criminoso? Sim, bom, aqui a gente, até o momento da investigação, a gente tem ele ali como ponto focal, né? O líder mesmo. E tem toda uma estruturação de organização criminosa, tanto é que está sendo imputado esse crime pra ele. Então, a partir dele, ele tinha ali umas pessoas que serviam a ele como se fossem funcionários, né? Que ajeitavam as coisas da rifa, os carros. Ele tinha um contador que fazia os balanços dele informais, né? De quanto que ele faturava por mês. A gente aqui, por enquanto, prendeu 10 pessoas, né? Foram prendidos 8 carros e aproximadamente 10 motos. Também foi encontrado uma porção de maconha. E quanto aos ativos financeiros, eles estão mais na parte bancária, né? Em dinheiro mesmo vivo, até que não tem muita quantia, sim. A quantia, ela é movimentada toda via bancária mesmo. Por isso que a investigação verificou que todas essas compras e simulações de compra, por exemplo, passar, pegar o dinheiro, passar pra uma pessoa, pra aquela pessoa comprar o imóvel que queria, ou seja, tem aqui uma ocultação, né? Você passa pro terceiro comprar o que você realmente quer e, assim, movimentações bem significantes, todas elas por via eletrônica, né? Agora, ele atraia as vítimas de que maneira? Eram rifas, delegado? Quantas pessoas pagavam por essas rifas? A quadrilha age há quanto tempo? Bom, é aproximadamente um ano e meio, né? Que eles trabalham com essas rifas e o que a gente também notou é que saiu de motoboy pra multimilionário, né? Esses carros eram usados pra vida privada, vida de luxo também? Sim, além dessa movimentação financeira também, a gente corrobora o que foi levantado com investigações de campo, né? Então, ele foi visto usando o carro várias vezes, com aquele ânimos, né? Com a intenção de dono mesmo. Então, o carro tava na casa dele, a casa, a conta de energia, a conta, o nome dele, o contrato de compra e venda foi encontrado na casa dele. O nome do Ítalo Bruno? Isso. Influenciador digital. Isso. A prisão dele é preventiva ou temporária, delegado? Preventiva. Uma operação que teve grande repercussão, né? Foi um grande sucesso com a apreensão de vários veículos e motocicletas de luxo, onde foi cumprido aproximadamente 11 prisões preventivas, feito bloqueio de uma grande quantidade em dinheiro. E essa investigação, ela tem como foco reprimir o jogo de azar, a organização criminosa e também a lavagem de capitais. Ainda durante a coletiva, o delegado Matheus Zanatta comentou sobre as fotografias dele e da esposa que foram encontrados em um celular de uma pessoa que está sendo investigada pela morte da blogueira Samia Silva. Estou muito tranquilo com essa situação. Nós que estamos na gestão da Secretaria de Segurança Pública, estamos participando direto da operação, estamos sujeitos a isso. Essa situação não me intimida, né? Eu não vou recuar nas operações, bem pelo contrário. Me dá ainda mais ânimo para deflagrar operações, cumprir mandatos de prisão e outras medidas cautelares. Amém. Obrigado.